Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu estou passando aqui para mostrar uma receitinha super simples de uma sobremesa, mas hoje a gente queria pedir para quem não é inscrito no canal, gente, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe para estar me ajudando. Então, simbora para a receitinha de hoje. Hoje eu estou aqui com 3 xícaras de leite, que a gente vai levar, é super simples de fazer essa receita, não vai quase nada de ingredientes. Então, tem 3 xícaras de leite. Aí aqui eu vou estar acrescentando 4 xícaras de açúcar, só que essa colher aqui é menor, não é de sopa, dá mais ou menos 60 gramas de açúcar. Aqui eu estou com 200 gramas de amido de milho ou a famosa amazena. Vou estar colocando aqui, dissolvendo tudo direitinho e você pode colocar um sabor, para a sua preferência. Como tem gente que não gosta de colocar suco, você pode colocar um suquinho aqui com sabor, pode colocar essência de palmilha, chocolate em pó e levamos ao fogo, até ela virar aqui tipo um mingauzinho bem durinho. E eu não vou colocar nada agora de sabor, não, porque eu vou ver se eu divido a massa em duas. Aí, uma eu vou fazer com um saborzinho de abacaxi, que eu vou usar um suquinho de abacaxi, a metade, e a outra eu vou colocar chocolate. E agora eu vou levar ao fogo. Ó, na hora que eu começo a ver aqui, começo a engrossar o meu chufruizinho, para ele sair bem lisinho. Aí, aqui, eu vou colocar um pouco para a gente fazer de chocolate, né? De chocolate, aqui eu vou usar um suquinho da tang de abacaxi. E vou misturar aqui. misturadinho, para derreter tudo em pózinhos. E a gente pode colocar em copinhos. Em copinhos, se tiver daqui um copo maiorzinho, coloca, leva para gelar. Vai lhe endurecer. E o de chocolate, eu vou colocar, você pode colocar tanto chocolate em pedaços aqui, né? Porque está quentinho, derrete. Ou você pode colocar também chocolate em pó. Aí você coloca a quantidade. E vamos mexer aqui, até derreter tudinho. E aqui, deu dois copinhos de abacaxi. Uma galagem de abastrência aqui bem, misturadinho para derreter bem o chocolate. E vamos colocar nos copinhos também. E aqui, vamos lá. É, agora eu acho que derreteu tudo. Aí a gente fez copinhos. Colocando aqui. E aí Se deixe bem, retinho aqui. E aí Dois copinhos também. A gente vai levar na geladeira, vai ter que ficar bem firminho e geladinho. Gente, aqui eu estou com... O de chocolate ainda está um pouquinho mole. Eu deixei ele mais um pouquinho lá no congelador. Aí tirei só esse aqui. Dá para testar. O branquinho nosso já está. Bom, aí você vai passar aqui. Então, Deve grudar bem aqui. E aí a gente vai colocar no lugarzinho, para depois a gente fazer tipo uma caldinha. Colocar aqui em cima. Deixe o jeitinho aqui. Passei esse outro mais clarinho. Não há... Porque sabe que esse biscoitinho aí... Aí eu passei, quebrei eles e passei também em volta. Aí você deixa aqui e já já eu volto com o de chocolate e com o ganache que eu vou fazer para colocar aqui em cima. E agora a gente vem com uma ganache. Espalhando aqui por cima. Bem espalhadinho. E aí eu vou fazer isso aqui em todos. Tirar uma aqui de chocolate. Esse aqui. Do jeito que ficou esse aqui. E um todo branquinho. Mostra para vocês. Olha aqui, gente. Fica uma sobremesinha. Muito gostosa. Com sabor de abacaxi. E outra de chocolate. Olha. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Antes da aí, não se esqueça. Deixar seu like. Ativar o sininho. Compartilhar. E quem não é inscrito no canal, se inscreve. E um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.